Sempre aprendendo e superando obstáculos que a vida impõe, é um profissional da área, teve passagem por vários grupos musicais. Além de estudar seu instrumento, também dá aulas de acordeon há quase 20 anos e conta com aproximadamente 100 alunos. Seu método de ensino é simples, a dedicação, requisitada pelos grupos da região e pelo profissionalismo, promove eventos beneficientes com seus alunos em prol das instituições e caridades das regiões da grande Florianópolis. Caribe de vocês para Diego Fagundes! Como o Leandro falou, sou Diego Fagundes, na cidade de Iguaçu. Queria agradecer a presença de todos aqui, nesse momento pós-pandemia, né? Estamos voltando com o Acorda Festival. Só temos a agradecer por estarmos aqui, vivos, né? Agradeço ao Leandro pela oportunidade, pelo convite. Vou tocar uma música do Kalimkos Steiner, na cidade de Trezitilha, Santa Catarina. Inclusive, hoje é o aniversário dele. E aqui vai a minha homenagem, certo? Agradeço ao Leandro pela oportunidade, pelo convite. Agradeço ao Leandro pela oportunidade, pelo convite. Agradeço ao Leandro pela oportunidade, pelo convite. Amém.